É TECA! É TECA! É TECA! Sejam bem-vindos a mais um Pós Créditos Redux e é a hora de completar a maratona aí feita na velocidade da luz rumo a Capitão América Guerra Civil. Pra quem estranhou um pouquinho ela ter sido feita num espaço tão curto de tempo, né? Ela foi feita só em dois dias. É porque recentemente rolaram diversas questões pessoais, mas como dá pra ver, tudo já se resolveu e eu prometi que eu ia fazer essa maratona, eu prometi pra mim mesmo. E eu estou cumprindo aqui. Ela não foi feita exatamente do jeito que eu queria, né? Eu queria ter lançado um vídeo por dia, mas ela está aqui registrada pra você ver quantas vezes você quiser. E hoje chegou a hora da última parte da maratona. É hora de ver se a minha opinião sobre Vingadores Era de Ultron permanece a mesma. Um spoiler? Não permanece. Uma coisa que ninguém tira dos filmes da Marvel, com exceção talvez dos filmes do Thor e de Homem de Ferro 3, dos filmes ruins. Com exceção dos filmes ruins da Marvel, uma coisa que ninguém tira dela é a diversão. Os filmes são muito divertidos, todos eles têm seus defeitos, não tem nenhum filme da Marvel que é perfeito, mas todos eles conseguem divertir. E por divertirem assim, às vezes eles acabam confundindo um pouco nossos sentimentos. Eu estou falando isso aqui porque de todos os filmes que eu já comentei aqui nessa maratona, o Era de Ultron é o único que tem um pós-créditos já. Eu fiz um pós-créditos na época que o filme estreou. E naquela época o vídeo foi feito na manhã seguinte a que eu assisti o filme. Então eu estava naquela febre inacreditável, eu vi problemas no filme, porém eu me diverti bastante com ele. Só que aí o tempo passa, você ganha mais experiência, você tem a oportunidade de rever o filme. E aí quando você revê o filme, você percebe que ele não é exatamente do jeito que você lembrava. Vingadores Era de Ultron é um filme que sofreu muito. Quando você assiste o filme com atenção, fora ali daquela febre da estreia, sem aquela ansiedade toda, fica nítido que ele é um filme completamente diferente do que ele deveria ser. Isso acontece com alguns filmes que sofrem muito a interferência do estúdio. Só que o fato é que assim, não sei se o responsável pelos erros desse filme é o Joss Whedon, ou o Kevin Feige, ou o CEO da Marvel Entertainment, ou seja lá quem for. Não sei quem é. Sei que o filme tem problemas. E assim, o primeiro Vingadores também tinha aqueles probleminhas. Porém, eram problemas pequenos. Pequenos o suficiente para as qualidades do filme se sobreporem a eles. A questão é que aqui os problemas não são tão pequenos assim, e as qualidades não são tão grandes assim, para se sobreporem aos problemas. Se vocês acompanham o canal há algum tempo, talvez vocês acabem traçando alguns paralelos desse vídeo, com um vídeo que eu fiz recentemente sobre um outro filme. Que eu não vou comentar o nome, mas eu acho que vocês devem saber qual é. Isso porque os problemas de ambos os filmes são bem parecidos. Mas antes de falar dos problemas, vamos falar das qualidades do filme. A maioria das coisas que eu gostei do filme na época que eu assisti pela primeira vez, eu continuo gostando hoje. Como, por exemplo, as sequências de ação. Joss Whedon mandou muito bem nelas lá no primeiro filme, e continua mandando bem aqui. Toda essa questão de humanizar um pouco a cena de ação, de focar nos personagens, na interação entre eles, no impacto que aqueles acontecimentos têm nos personagens, tudo isso continua presente em Era de Ultron. A cena do Hulk contra Hulkbuster, que foi tão aguardada, é excelente, é muito divertida, porém, não era novidade quando a gente foi assistir nos cinemas. Acho que tirando uma meia dúzia de frames, todo o resto da luta já estava no YouTube umas semanas antes do filme estrear. Então, vale dizer que o marketing desse filme prejudicou muito ele, tanto pela exposição, mostraram muito do filme antes dele estrear. Isso foi algo que mudou um pouco com Guerra Civil. Você talvez fale que, ah, já saiu 200 spots de TV de Guerra Civil. Eu sei, mas se você for assistir os spots, a maioria é de cenas repetidas de trailer. Tem uma ou outra cena que é inédita, e só saíram três trailers. Era de Ultron, se não me engano, saíram cinco trailers diferentes, uns 300 spots, umas cinco cenas soltas do filme na internet, e umas semanas antes dele estrear. Quem assistiu só os trailers, eu nem vi tudo. Eu não vi as cenas soltas, eu não vi os spots. Eu só assisti os trailers que saíram mesmo, que é o que eu faço normalmente. Só que o problema é que só os trailers já permitiam montar a sequência de acontecimentos do filme. Isso prejudicou muito o resultado final e criou uma expectativa que dificilmente eles conseguiriam atender. E lembra que eu falei sobre o primeiro Vingadores, que o Joss Whedon é muito bom em trabalhar a interação entre os personagens? Pois é, as melhores partes de Aero de Ultron são exatamente as partes em que o filme para, respira um pouco e se foca em mostrar aqueles personagens todos conversando e interagindo. A sequência da festa ali na cobertura do Tony Stark é fácil a melhor cena do filme. Toda cena que eles estão tentando erguer o martelo ali é divertidíssima. Ali todo o humor funciona muito bem, todos os personagens funcionam muito bem. É muito legal como uma cena sozinha consegue definir tão bem a personalidade de cada personagem. E depois, quando o filme fica um pouquinho mais sério, toda a sequência ali na Casa Secreta do Gavião Arqueiro é uma sequência muito bacana. Tem gente que não gosta. Eu achei ela muito legal. Mostra os heróis um pouco mais vulneráveis. Desenvolve um pouco mais o Gavião Arqueiro, que estava precisando de desenvolvimento. Outro acerto do filme foi o Visão, apesar de ele não ter muito tempo de tela. De todos os personagens novos, ele é fácil, fácil, melhor. E o Paul Bettany está ótimo no papel. Então o filme tem esses pontos bacanas. E como eu falei, as cenas de ação são legais. Porém, dessa vez, não tem como perdoar o roteiro. Não tem como perdoar a história desse filme. Primeiro, vamos lembrar de outra coisa que eu falei lá no vídeo do primeiro Vingadores? O humor do filme, que é muito bem utilizado, que aparece nas horas certas, que o timing é perfeito. Lembra de tudo isso? Então, isso não acontece nesse filme. O humor é extremamente exagerado. Ele tem vários momentos ali em que ele funciona. Então, assim, eu gosto muito, diferente de muita gente, eu gosto dessa linguagem que a Marvel usa para os seus filmes. Mas nesse filme está em excesso. Chega uma hora que começa a encher o saco de tanta piadinha que tem. Só que independente das piadas, o filme é uma bagunça inacreditável. A sensação que deu foi que o Joss Whedon tentou abraçar o mundo com esse filme. Parece que tem vários filmes em um só. O diretor nunca consegue manter o foco numa coisa só, porque parece que tem mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Como, por exemplo, toda aquela sequência inicial na neve, que eles vão recuperar lá o Cetro do Loki. A sequência, em termos de ação, é muito boa. Só que aí você coloca lá dentro do contexto, e assim, pra que que é tudo isso? Eles juntaram os Vingadores, fizeram o Bruce Banner se transformar no Hulk, para ir num lugar remoto da neve, enfrentar uns agentes genéricos da Hydra, que talvez tenham roubado o Cetro do Loki. Pra que que juntaram os Vingadores pra fazer isso? Mandava só a Viúva Negra e o Cavião Arqueiro? Mandava só o Capitão América, sabe? Isso é uma armadilha, porque o Joss Whedon concluiu gloriosamente a primeira fase do universo cinematográfico Marvel, deixando ali um universo de possibilidades pro futuro. E aí a fase 2, tem o Homem de Ferro 3, tem o Thor 2 e o Capitão América 2, que tem três situações onde os Vingadores claramente se faziam necessários, que eram situações seríssimas, que estavam botando em risco ou os Estados Unidos ou o planeta inteiro, e nada aconteceu ali. Então você começar o filme com essa missão em que eles estão procurando o Cetro do Loki, ele talvez esteja naquele lugar onde eles estão, é muito forçado. Vocês juntaram os Vingadores todos pra isso? Assim, não me entendam mal, não sou espírito de porco, que eu queria que os Vingadores aparecessem em todos os filmes solo dos personagens, não. Só que o problema é que, assim, sabendo dessa limitação, que não tem como você colocar todos os personagens juntos em todos os filmes, e sabendo das ameaças dos filmes solos, dá um motivo um pouquinho melhor pros Vingadores se reunirem no começo do filme. Outra coisa completamente inexplicável nesse filme é a Marvel ter invertido sua própria estrutura. A estrutura que consagrou a fase 1 da Marvel me deu tão certo, que foi um dos motivos de Vingadores ter sido tão bom, ela inverteu completamente nesse filme. Aí a fase 1 foi a introdução de todos os personagens, culminando em Vingadores, e a fase 2, com exceção de Guardiões da Galáxia, foi a repercussão do que aconteceu em Vingadores 1. E aí Vingadores 2, ao invés de ser uma história própria, conclusão ali, do que a gente viu na fase 2, não. Ele ficou preparando a gente pro que vai vir na fase 3. E aí que virou uma completa quermesse. Esquecerem da história que tá sendo contada ali, pra ficar mostrando o que vai acontecer lá na frente, é uma armadilha que esses filmes precisam parar de cair. Porque aí tem uma citação ao Wakanda, tem a aparição do Andy Serkis, que é completamente gratuita, que aparentemente vai ser o vilão ali de Pantera Negra, tem a cena inexplicável e ridícula, ridícula, do Thor ali na caverna, tomando banho, ele tem uma visão das Joias do Infinito, e do provável Ragnarok, que antecipa aí as guerras infinitas. E a história de Era de Outro não tá lá esperando pra continuar acontecendo. Ela só fica lá esperando. Então assim, o que que deu na Marvel? Por que que eles fizeram isso de repente? Porque ao invés de repercutir o que aconteceu em Capitão América 2, com a queda da S.H.I.E.L.D., aquela coisa toda, eles resolveram fazer um filme que tentava introduzir toda a fase 3, quando eles tinham mais um monte de coisa pra apresentar pra esse filme mesmo. Sabe, não pode fazer isso. Aí você até acaba inspirando outros filmes a fazerem igual. Sabe aquela história de quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, nenhuma delas sai bem feita? Então no fim das contas, Vingadores Era de Outro é um filme que consegue ter momentos extremamente divertidos, mas no geral é uma grande colcha de retalhos. Vai contra tudo que o primeiro filme fez de mais acertado, contra tudo que a Marvel tava fazendo até aquele momento, construindo o seu universo tão bem, tão perfeitamente, nesse filme eles se perdem completamente, e sabe lá Deus porquê. E o que resta é uma completa bagunça e uma grande promessa. No fim das contas, Vingadores Era de Outro é um filme completamente diferente pra mim do que era na primeira vez que eu assisti. E vale uma nota, seis e meio. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. E este foi mais um Pós-Créditos Redux. Se você já assistiu Guerra Civil, espere que vai sair o vídeo de Guerra Civil, você vai poder comentar o filme lá. Não comenta sobre o filme aqui, comenta só sobre Era de Ultron aqui nos comentários, ok? Espero que você tenha gostado dessa maratona aqui pra relembrar um pouco os filmes da Marvel. E se você não viu, agora você está preparado pra correr pro cinema e assistir Capital América Guerra Civil. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Falou!